Oi, crianças, tudo bem? Vou explicar para vocês a rotina desta semana. Na segunda-feira, nós vamos fazer a vogal no A. Então, nós vamos colorir ela bem bonito. Nós podemos colorir ela de verde, de vermelho, de azul, de amarelo, tá certo? Na terça-feira, nós vamos cobrir o trasejado da letra A. E na quarta-feira, nós vamos colorir o ratinho que está em cima da cadeira de cor amarela. O ratinho que está embaixo de marrom e o que está do lado da cadeira, nós vamos circular, tá certo? Na quinta-feira, nós vamos trabalhar nossos nomes. Então, nós vamos escrever nosso nome nesse retângulo acima. E no retângulo abaixo, vamos tentar escrever a inicial do nosso nome. No nome de vocês, no caso, eu vou escrever o meu como exemplo, tá certo? E na sexta-feira, aquela brincadeira super legal. Então, é uma brincadeira do Coelhinho Sai da Toca. O adulto diz, Coelhinho Sai da Toca. E vocês vão sair do círculo que vocês estão. E vão no círculo do amiguinho, do irmão, da irmã, quem tirou em casa. Tá certo? Vamos brincar de Coelhinho Sai da Toca? Distribua as tocas pelo chão e cada criança deverá ficar dentro de uma. Sempre que você gritar, Coelhinho Sai da Toca, as crianças deverão mudar de toca. Coelhinho Sai da Toca, a gente pula. Aí a gente pula. Se não, Coelhinho Sai da Toca, a gente vai pula. Aí a gente pula. Esse é o seu. Coelhinho Sai da Toca. Coelhinho Sai da Toca. Uma boa semana pra vocês. Tchau.